Legal, vamos lá Carol. Presidente, indo direto ao ponto, o senhor sabe que atualmente só se fala em gasolina e aumento dos combustíveis. Quais são os causadores, os grandes vilões desse aumento? O senhor poderia falar melhor? Na Europa está em média 12 reais o litro da gasolina. O Brasil está chegando na casa dos oito. Os problemas, né? Primeiro, nós somos importadores de gasolina e dígil. Mas somos autossuficientes em produção de petróleo. Então, se a gente não tivesse que fazer esse transporte para lá e comprar o refinado, nós não precisaríamos estar seguindo o PPI, o preço padrão internacional. Então, isso seria reduzido bastante. Se lá atrás, aquelas três refinarias que o Lula começou a fazê-la, né? E não concluiu nenhuma delas. Se duas tiverem sido concluídas, nós estaríamos, seríamos autossuficientes em petróleo. Então, o primeiro caso é aí. Outro é um vilão na história, né? Eu não quero tirar a culpa de mim, não. Chama-se ICMS, o Imposto Estadual. O ICMS é um percentual, cada estado bota o seu percentual em cima da gasolina, do álcool e do diesel. E incide em cima do preço final da bomba. Quando isso acontece, no preço final da bomba já está incluído o Imposto Federal. Está incluído o frete, está incluída a margem de lucro do posto de combustível. E, por vez, o próprio ICMS, porque a gasolina é misturada com etanol. E tem uma emenda à Constituição de 2001, que eu votei nela, que diz que o ICMS tem seu valor fixo para todo o Brasil. Então, já está em seis meses e o Supremo não decide. Se fosse contra mim ou contra o Brasil, já teriam decidido. Então, basicamente, os vilões estão por aí. A Petrobras muda agora, meiazo esse mês, o seu presidente. Eu sou um acionista que tem o maior cota lá dentro, não sou majoritário. E tudo que eu faço, a imprensa, ela é pular de interferência. Eu dou minhas observações como acionista, que tem o maior número de cotas lá dentro. Por exemplo, o que eu quero? O que é que você passa um dia lá em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, e ouve uma placa enorme. A gasolina sai daqui por R$ 3,00 o litro. E você olha para a esquerda, no posto de gasolina, está cobrando R$ 8,00. Você fala, como é que pode sair daqui por R$ 3,00 e chegar aqui a R$ 8,00? E você vai ter uma placa ali dizendo, discriminando a fatia de gasto, de custo do combustível. Para você reclamar com quem ele é direito. Por exemplo, olha um exemplo bacana. Você pega o seu caminhão, grande, e faz um frete daqui a São Paulo e volta carregado para cá. Como um caminhão, a cada 2 quilômetros, gasta 1 litro de diesel, e a distância daqui a São Paulo são 1.000 quilômetros, então daqui a São Paulo, e de volta, você vai gastar 1.000 litros de combustível. E o ICMS do diesel está perto de R$ 1,00. Então você gasta de ICMS, paga, e de volta, e de volta, e de volta, R$ 1.000,00. Isso é um absurdo ou não é? Quanto você paga de imposto federal hoje para ir e voltar a São Paulo? Zero. Eu zerei. Dei uma confusão até no último reajuste, né, comigo. Eu gostaria, não posso interferir, né, que a Petrobras atrasasse um dia o anúncio daquele reajuste de R$ 0,90 no litro do diesel. Por que eu queria isso? Que estavam correndo com o projeto no Congresso, e ele seria sancionado, como foi, antes da meia-noite de quinta-feira. Se o anúncio fosse anunciado na sexta, quando chegasse os R$ 0,90 a mais, você teria o menos R$ 0,60, não, seria R$ 0,30. Então não foi possível, então foi na quinta-feira R$ 0,90, quando nós anunciamos a redução de R$ 0,60, não chegou na bomba. Chegou os R$ 0,90, não chegou os R$ 0,60. Ou seja, esses R$ 0,60 ficou diluído entre margem de lucro, frete, ICMS, etc. É por aí. Dá para resolver? Dá. Agora, dependo do Supremo Tribunal Federal. Presidente, esse motivo pode ter sido o maior causador da demissão do ex-presidente da Petrobras? Eu não quero entrar nesse detalhe. Eu decido a demissão, eu indico para o Conselho a sua admissão e demissão. Eu acho que a gente precisava, um dos motivos principais é alguém mais profissional lá dentro, para poder dar transparência. A Petrobras não usa seu marketing, ela não fala, vocês não têm conhecimento. O que eu falei para vocês aqui é que a Petrobras está falando, agora fica no meu colo. Tudo cai no meu colo na questão da Petrobras. Eu não apito nada e cai no meu colo. E, obviamente, é um ponto de desgaste enorme para mim. Agora, repito, essa crise de combustível está no mundo todo. Na Europa está, na casa, 12 reais o litro da gasolina. Está quase o dobro que está aqui. A energia elétrica, também lá fora, na Europa, subiu cinco vezes durante a pandemia. Isso é reflexo da pandemia e da guerra da Ucrânia também. Verdade. Com a questão da guerra, os combustíveis subiram muito, né, Carol? Sim, a Rússia também. Lembrando que o barril do petróleo subiu absurdamente. A população não entende isso, né? Que o petróleo é cotado em dólar. Então, muitas vezes, a gente tem que seguir. Não dá para a gente nacionalizar o preço do petróleo, senão a gente pode virar uma Venezuela. Agora... Uma boa notícia para esclarecer. Até há poucas semanas, eu estava apanhando, porque eu sempre falo que o Brasil não pode ir no caminho da Venezuela, no caminho que está indo a Argentina, que está indo o Chile. Daí eu pensava, me criticava. Na Argentina, está 3 reais o litro da gasolina. Verdade. 50% de inflação na Argentina, presidente. É verdade. Vou dar um checkmate. Verdade. Vai lá comprar gasolina na Argentina agora. Não tem. Entrou desabastecimento. Ou seja, na base da demagogia, na base do caretá, ele botou o preço lá embaixo. Em consequência, ninguém vende para eles o combustível. É verdade. Presidente Bolsonaro, qual o principal feito do seu governo, que você considera que foi, assim, marcante do seu governo? Tem algumas coisas, né? Há pouco tempo você não via as cores verde e amarela por aí. Hoje, você vê em qualquer lugar. Uma bandeira na janela, uma fazenda, uma vara de bambu, pano verde, amarelo, azul e branco lá em cima. A volta do patriotismo. Depois, a marca do tocante da corrupção, né? Que não existe. As acusações que existem. Ah, ele vai fazer uma licitação superfaturada de 900 milhões de reais. Ah, vai fazer? Nós temos mecanismo de controle. Por isso que não tem. Nós aplicamos na prevenção. Então, todos os ministérios têm equipe lá da Polícia Federal, da Contra Legal da União. Tem, por vezes, gente do TCU. Qualquer contrato tem que passar por ali. Pode um dia vazar? Pode. A gente vai pra trás. Mas, até o momento, não vazou nada. A imprensa fala. O governo Bolsonaro acumula sete suspeitas de corrupção. Uma suspeita enorme foi da Covaxin, da vacina. Eu te pergunto, compramos uma dose? Não. Paguei um real? Não, nada. Foram em cima do quê? Apareceu aqui um deputado federal, conhecido já como estelonatário, né? Eu recebo todo mundo aqui, né? Recebi. E ele falou assim, uma certa. Olha, tem a possibilidade de comprar aqui, superfaturado. O que existia de vendedor de vacina até de Marte aqui não está no gibi. Aqui é o paraíso dos lobistas, dos picaretas, né? Existe pra caramba aqui. Conversei com o ministro. Olha, não vai ser comprado isso. E não comprou. Quatro meses depois ele denunciou. Ah, fiz uma denúncia e não mandou apurar. Mandou apurar porque não foi sequer iniciado o processo pra comprar a Covaxin. E mais ainda. Eram, segundo eles, 400 milhões de doses. E a propina era um dólar por vacina. E quem negociava era um cabo da PM de Minas Gerais. Entendi. Não tinha 10 milhões de vacinas pra você comprar em lugar nenhum no mundo. Quem disse que esse cabo tinha 400 milhões de doses? Então as acusações vão por aí. Pode acontecer um dia? Pode. A gente vai investigar. Mas estamos com 3 anos, 3 meses, sem problema de corrupção. Tem algo no governo do senhor que você enxerga que poderia ter sido diferente? Ah, sempre tem. Eu queria estar assumindo hoje. Por exemplo, eu não teria demitido tantos ministros. Eu ia demitir bastante ministros. E não é só ministros. Proteio uma nova tomada de três pilos no Inmetro. E daí tinha uma pessoa que estava fazendo aquilo e já estava com a portaria pronta. Aqui passou pelo todo mundo. O que eu fiz? Demitir todo mundo do Inmetro. O presidente e todos os diretores. O que era essa nova portaria? Eles queriam uma modernização nos tacófos do Brasil. Mais de 3 milhões de veículos. Iam trocar parte do equipamento do tacófos. Eles queriam substituir, por exemplo, nessa mesma portaria, todos os taxímetros do Brasil. Outro mais seguro. E queriam botar um chip em cada bomba de combustível pelo Brasil. Todas as medidas que deixavam dúvidas. Mas a despesa seria realizada por parte da população. Então, por exemplo, eu tinha que ter trocado lá o que assumir. Acreditei e deixei as pessoas lá. Agora, o governo é enorme. São atualmente mais de 20 mil cargos de comissão. Um cara faz uma besteira na ponta da linha, que faz, acontece. Me culpam. Eu não tenho como tomar conhecimento do que esses caras estão fazendo. Então, fazer diferente. Eu acho que escolhi bem grande parte dos ministros. Faltou tempo para escolher melhor alguns outros. E acabou dando problema. Mas, mesmo assim, a escolha de ministros, que não foi fácil, porque a pressão é enorme por parte de vários setores aqui de Brasília, que os caras querem manter seus feudos. Você pode ver. Só em estatais, números aproximados, antes de mim, dava prejuízo enorme. Comigo passou a dar lucro. A diferença do prejuízo para o lucro, mais de 100 bilhões de reais. Você pega o Itaipu Binacional, que pouco investia na região ali do norte do Paraná. Ali nós vamos concluir agora, no meio do ano, a segunda ponte com o Paraguai, recurso nosso. Nós fizemos a extensão da pista do aeroporto de Foz do Iguaçu, mais de 600 metros, que já pode aviões de fora do Brasil pousar lá, não tem que pousar mais na Argentina. Nós atuamos em pouco mais de 40 cidades periféricas do lago de Itaipu. Recurso que ninguém sabe para onde ia, não dava prejuízo. Mas não tinha essa visão de se atender àquela região ali. Então, se for falar, Correios, por exemplo, o ano passado deu lucro de mais de 2 bilhões e meio, geralmente era no zero a zero. Basta lembrar que a corrupção começou no Correio em 2004. História longa ali, conhecimento já de todos vocês. O Porto de Santos, dava prejuízo na hora de 400 milhões por ano. Passou a dar lucro, o Porto de Santos. E assim foram os portos, aeroportos, as leisões, privatizações. Então, muita coisa que foi feita poderia até, em outras áreas, ter feito melhor também. Faltou um pouco mais de experiência da parte da gente e formar um ministério melhor ainda, apesar de achar bom o nosso ministério, em alguns poucos setores, um pouco melhor.